Por volta das 14h15min desta quarta-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia PR182 na entrada da comunidade de linha Água Boa Vista, entre Realeza e Ampere. A colisão envolveu uma Fiat Toro de Ampere e uma motocicleta BMW R1 250, emplacada em Osasco, São Paulo. Na motocicleta estavam dois homens moradores de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. As vítimas receberam atendimento inicial no local, realizado por socorristas do SAMU e encaminhadas ao hospital de Ampere. Em seguida, ambos foram transferidos para Francisco Beltrão, com um deles em estado grave. Informações dão conta que a motocicleta seguia sentido Ampere, quando o Fiat Toro realizou uma manobra para acessar uma estrada rural. Com o impacto, a moto ficou completamente destruída e o carro sofreu grandes danos.